Patrícia tem uma rotina puxada. Trabalha fora, cuida dos dois filhos e ainda arranja um tempinho para compartilhar a vida em família na internet. Eu faço tudo da vida real mesmo. Divulgo as pelejas, as delícias e tudo de tudo um pouco. Desde os meninos, bebezinhos. Nas redes sociais ela compartilha vídeos sobre a alimentação dos filhos, as brincadeiras e claro, sobre a delícia de ser mãe. O que você está papando? Banana da terra. Você gosta? Ah, depois tem ovo, né? Isso mesmo. E acredite, ela já foi criticada por isso. Sempre tem os críticos que falam que está expondo as crianças sem elas terem noção ou... Pra que você está postando isso aí? Aqui na casa da Patrícia não é diferente. Desde que a Luísa era bem pequenininha, ela começou a divulgar a rotina das duas nas redes sociais. Deu tão certo que hoje ela é uma mamãe blogueira. De repente eu postava uma foto dela e dava um monte de curtidas e aparecia pessoa seguindo e tudo mais. Então foi tudo muito natural e foram aparecendo mães, assim como eu, né? Que eram mães de primeira viagem. Patrícia trabalha com a internet, divulga grandes marcas e ao mesmo tempo mostra a relação com a filha. As duas estão sempre juntas. Luísa ajuda a mãe até a escolher o look. Carlos Costa é consultor de marketing. Ele diz que muitas mães viram na internet uma oportunidade de trabalho que pode ser feito de casa, pertinho dos filhos. A dona de casa, às vezes a mãe que trabalha fora, né? Ela enxergou a possibilidade do digital de às vezes empreender, né? De ser influenciadora, né? Usando esse meio de comunicação. E se o assunto são as mães no mundo virtual, nos últimos meses a Patrícia tem compartilhado a vontade de ser mãe de novo. Não é algo fácil você abrir uma coisa tão pessoal ali na internet, porque tem as energias negativas e as positivas. Porém, eu percebi que tinha algumas coisas que eu descobri e que eu vi que eu tinha que ter visto isso mais cedo, né? Que eu poderia ajudar outras pessoas, outras mães.